Nós chegamos em São Mateus, a igreja tinha um grupo pequeno, com menos de 10 pessoas. Nós assumimos, só que assim, eu vim para São Mateus com uma mente de executivo, que era a minha função lá, né? Eu era, eu tinha assumido nos últimos meses a função de diretor de operações e também comercial, dessa área que eu trabalhava lá. Porque a minha área era a área de sucro alcooleira, né? Eu trabalhava com usinas. Então eu vim com essa mente de um executivo, de um homem de negócios. Apesar de eu ter esse dinheiro no banco, esses 350 mil reais e um milhão de reais em patrimônio, eu vim para cá com um Honda Civic zero. A minha casa tinha sido, eu tinha reformado a minha casa, tinha gastado quase 80 mil reais. Aqui? Aqui em São Mateus. Eu comprei um Gol zero para minha esposa, só para ela, apesar que ela não gosta de Gol, mas como é Zero, ela aceitou, né? Não era melhor ser o contrário, não o Honda, porque é você e o Gol para ele. Eu comprei uma XJ6, 600 cilindrada, 35 mil reais, paguei à vista essa moto. É mesmo? É. Não, o senhor gosta de dar a caminhar com o Marlon, né? O Marlon também é outro, hein? O Marlon tá ligado. O Marlon esse dia chegou, você tava onde? O rapaz tava em Vitória. Você veio no Rio de Janeiro, eu acho. Você veio de lá aqui de moto? Não acredito não, você é doido, eu não aguento não. Eu fui para o Rio com ele também, só que ele me deixa para trás. Ele deixa? Deixa, deixa. Aquela motona dele lá também? Ele me ama só na igreja, quando tá no asfalto ele me abandona. Como é que fala? Eu irei contigo para onde for, quando chega no asfalto... Ele vai para frente, ele não fica atrás não. Lá ele que me pastoreia, né? Ele que tá na frente, né? É mesmo. Mas aí, moço, eu cheguei em São Mateus com essa mente de executivo, eu falei assim, ó, não vou viver da igreja. Primeiro, porque não tinha como viver. Sim, e as condições, o número de pessoas não tinha condições. Segundo, que assim, viver da igreja não era o foco. E aí, eu montei duas empresas. Montei uma empresa que, onde é a Garra Motos hoje, ali era uma loja, que eu tinha uma loja ali. Gastei quase 200 mil reais numa loja. Era loja de quê? Era uma loja de... Era um auto center. Auto center? Alinhamento, valenciamento. Ah, sim, aham. Serviços rápidos e venda de pneus. Sim, sim. São Mateus tinha, acho que é três, né? Eu tinha tudo para decolar, mas, cara, não foi. E assim, não foi porque Deus não estava comigo naquele negócio. Sim, sim. Imagina o que é. Aí, eu fiquei um ano e, assim, eu olhava para a igreja e disse, olha, pior do que está, não vai ficar, né? Porque já não tem quase ninguém lá, vai se... Então, assim, eu não dei, quando Deus me enviou para cá, eu sabia que eu tinha que voltar para cuidar da igreja. Tinha um propósito. Tinha um propósito. Aham. Só que chegando aqui, eu negligenciei esse propósito. Puxa. Eu deixei esse propósito em segundo plano. Esse foi o meu erro. Sim. Porque se eu viesse para cá e tivesse cuidado da igreja e tivesse trabalhado esses 350 mil, hoje ele teria virado quanto? Sim. Agora, o senhor deixou em segundo plano ali, mas por uma questão de necessidade ou por uma questão de conveniência que imaginaria que depois os negócios dariam certo? Não, eu deixei na realidade, assim, quando eu digo segundo plano, eu não foquei, né? Sim, sim, tinha outras atividades profissionais. Mas a minha prioridade acabou sendo desenvolver um negócio que me desse uma renda, sendo que na realidade eu nem precisava dessa renda. Se eu colocasse esse dinheiro a juros, eu já tinha uma renda. É, já tinha renda lá mensal, né? Então, eu vim acelerado e eu não desacelerei. Eu vim com... Vim naquele ritmo de negócios, precisa investir, precisa investir, né? Eu teria que ter vindo com a mente de um pastor, eu vim com a mente de um executivo. Aham, sim. Entendeu? E eu não soube conciliar os dois e mintei mal, né? Porque montei dois negócios e assim, Deus não foi comigo. Um foi esse autocentro. O outro foi uma distribuidora de alimentos. Distribuidora de alimentos. Aham. Faturava 100, 110, 100, 110 mil todo mês. Aham. Tive um sócio, acabei tomando um prejuízo, contraí mais uma dívida de 200. Nossa. Presta atenção, eu perdi os 350 e contraí mais uma dívida de 200. Quando eu contraí essa dívida, eu fiquei, eu entrei em depressão. Nossa, é mesmo? E desenvolvi síndrome do pânico também. É? É. Eu fiquei tão ruim, que assim, eu não saía sozinho, eu não negociava mais, eu não... E eu, e eu, assim, esses cobradores nunca me pressionaram. Nunca chegou a... Não, não deu tempo. Colocar contra a parede. Não deu tempo pra isso. É mesmo? Não deu tempo. O que que aconteceu que não deu tempo? É. Porque é o seguinte, toda essa depressão e essa síndrome do pânico durou 30 dias. Nossa, nossa. Tudo rápido. Então, assim, eu não, eu não, eu não, eu não me alimentava bem mais, eu não ficava sozinho no mesmo lugar mais, eu não, eu não negociava mais. Sim. A minha esposa que tinha que dirigir pra mim, eu fiquei nas mãos da minha mulher, na realidade. Ela que fazia tudo, eu não tinha mais força pra nada. E eu, nesse período, né, depois de uns 15 dias vivendo essa situação, a minha sogra me chamou pra nós fazermos uma campanha de oração, de sete dias, lá pela madrugada, na igreja. Meu cunhado foi comigo também, o pastor Marcos Eli. Pastor Marcos Eli, mandar um abraço pra ele aí. Um abração, o pastor Marcos Eli é gente muito boa, né, amo de paixão o pastor Marcos Eli, é meu irmãozão. Sim. E fomos pro joelho. Oração. É, oração pela madrugada, jejum também, foram sete dias de jejum e sete dias de oração. No primeiro dia de oração, Deus já começou a falar comigo. E o que Deus começou a falar comigo é, eu não te enviei pra cá pra isso. Ah, sim, aí já começou, né, a te confrontar, na verdade. Exatamente, eu não te enviei pra cá pra isso. Não é o diabo. Ah, é, tem essa também. E eu, entendendo isso, comecei a me humilhar, falar, senhor me perdoa, eu tô errado, eu vou retroceder, vou recomeçar de novo, senhor me perdoa, senhor me perdoa, entendeu, eu tô errado, eu vou recomeçar de novo. E graças a Deus que houve uma oportunidade, né. Houve uma oportunidade. No final desses sete dias, eu não tinha mais nada. Olha só. Eu tava zerado, eu virei um leão. Era uma questão espiritual mesmo. Espiritual mesmo. Espiritual mesmo. E no final desses sete dias, quando nós terminamos a campanha, eu não tinha depressão, não tinha estímulo do pânico, nada. Eu tava num ânimo, cara, assim, parecia... Menino. Algo sobrenatural. Então, nós já levantamos daquela oração entendendo que Deus já estava agindo. Sim, sim. Naquela semana, eu paguei, nós pagamos, na realidade, cento e noventa e dois mil reais. Olha! Porque, assim, cara, é algo sobrenatural mesmo. Talvez quem tá em casa não consegue nem entender, né, como que isso... Porque, assim, as pessoas... Posso ter acontecido. Assim, ah, fulano falou que você tem isso, não sei o quê. Eu consegui vender a loja, consegui vender o Honda Civic que eu tinha, e juntando tudo que eu vendi, eu paguei cento e noventa e dois mil reais. Faltou oito mil. Olha só. O pastor William, que era um fornecedor que eu tinha. Sim. Por sinal, o meu amigo, né, a quem eu sou grato, né, eternamente. Mas foi por quê? Porque perdeu a carga ou alguma coisa aconteceu? Na realidade, nós fomos muito prejuízos com relação a isso. Nós fomos, nós estávamos buscando uma carga lá no Ceará, que se perdeu, foram só uma, não, foram várias cargas. Ah, sim, puxa. Fiquei devendo oito mil reais a esse pastor, Pedro Canário. Só que eu conversando com a minha esposa, eu disse, amor, nós pagamos todo mundo, só fiquei devendo o pastor William. E a gente não tem mais nada que vender. Né, porque só sobrou um gol dela e a gente estava devendo o gol. Sobrou o gol e estava devendo o gol. Ela disse para mim assim, amor, fica tranquilo que o Deus que supriu cento e noventa e dois Ah, com certeza, né. Vai abrir as portas para pagar os oito também. Para os oito. Três dias depois, ele me ligou, o pastor William me ligou. Falou assim, o pastor estava orando, o senhor, Deus falou comigo e está perdoado os oito mil reais. Olha, é mesmo? É verdade. Rapaz, Deus faz a obra completa mesmo. Deus não se explica mesmo, né. Não tem mistura com ele não, rapaz. Deus não se explica. Não tem mistura com ele não, rapaz.